Uma cratera se abriu no Chile, começando com 25 metros e já está com 50 metros de diâmetro. A cratera é grande o bastante para engolir o arco do triunfo da França. E aí? Ficou curioso? Então bora pro vídeo, logo após a vinheta. A cratera surgiu no dia 30 de julho de 2022, mas desde então ela dobrou de tamanho, além de possuir 200 metros de profundidade. Para se ter uma ideia do tamanho da cratera, caberiam seis imagens do Cristo Redentor do Rio de Janeiro frente a frente com os braços abertos. A cratera fica perto da mina de Alcaparroça, uma mina de cobra cerca de 665 quilômetros ao norte de Santiago, explorada pela empresa canadense Lundin Mine. O Serviço de Geologia e Mineração do Chile está investigando as causas do surgimento da cratera. Isso porque podem ter sido causas naturais ou artificiais. De maneira natural, em terrenos formados por rochas carbonáticas como mármores, calcários e similares, parte dessas rochas são dissolvidas pela água que infiltra nelas, formando espaços vazios ou mesmo cavernas subterrâneas. Com o passar do tempo, o teto dessa caverna acaba desabando devido ao peso e dá origem a um buraco na superfície. Artificialmente, o surgimento de uma cratera assim pode ter sido induzida por extração excessiva de água subterrânea, resultando em um colapso do terreno, podendo surgir um buraco na superfície, semelhante ao de Alcaparroça. Quando a cratera surgiu era possível ver água no fundo, e bombas de extração de água foram instaladas na mina. O Serviço de Geologia e Mineração investiga as câmaras subterrâneas da mina para tentar identificar uma possível extração excessiva. Além disso, a preocupação das autoridades locais é de que a mina de Alcaparroça possa ser inundada debaixo da terra, desestabilizando o terreno ao redor e oferecendo grande risco aos trabalhadores. Com motivos de segurança, foram interrompidas as atividades de uma área da mina subterrânea. A causa do surgimento dessa cratera no Xi ainda não foi determinada, porém a suspeita é de que tenha ligação com a atividade de mineração na região. O que você acha? Essa cratera é de origem natural ou está ligada à atividade da mina? Deixe aqui nos comentários a sua opinião. Obrigado por assistir esse vídeo, e se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, ativa as notificações e deixa seu like. Até a próxima!